Há muito tempo que eu queria ter Um grande amor como você Que demorou, mas chegou E minha vida se transformou Todo tormento já passou Em minha vida tudo é amor Não esperava que um dia Viesse ser feliz assim E nem sonhava que um dia Você viesse me querer assim Pois não havia chance alguma De um dia você ser minha Malandrinha, estou na tua Estás na minha Malandrinha, malandra minha Eu estou na tua Estás na minha Malandrinha Demorou, mas chegou E minha vida se transformou Todo tormento já passou Em minha vida tudo é amor Não esperava que um dia Viesse ser feliz assim E nem sonhava que um dia Você viesse me querer assim Pois não havia chance alguma De um dia você ser minha Eu quero ser gemido Rack it now 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 Rack it now